DJ Felipe Cobiçado. Aperta o play, meu DJ. Alô, estádio, boliche! E quem gosta de Marcante, joga a mãozinha pra cima, hein, que eu quero ver! Eu vou revelar o segredo que eu não contei pra ninguém, mas vou contar pra você. Se prometer! Já faz um tempo que eu me encantei com um certo alguém, mas eu ainda... Quero ver vocês! Um, dois, três, canta! Por isso eu vou fazer uma declaração, pra registrar o que passa no meu coração. Peterson! Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. E você? Não se entregar. Eu quero ver soltar a voz. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares. Sedutores. Mas sempre tem aquela mulher que muda tudo na vida do cara. Mas veio você, me deixou em segredo, me desamou. Mas veio você, me ensinar, o que é o amor. Um, dois, o que é o amor. E eu? Fala pra mim. Podem ou não podem? Tudo bem. Eu tô no estádio, boliche! E quem sabe solta a voz? Estou dividido. Toma! São amores, amores que matam. Amores que ferem, amores que doem, amores que amam. É por isso que eu gosto de você. Você me perdeu e agora chora. Quer um bim? Vai, vai, meu amor. Chegou a hora, eu aprendi. De você, vai. Já te esqueci, não quero mais você. Vou comprar o meu favor, estou pensada de sofrer. Chega pra cima! Chega pra cima, faz um pouquinho e dá uma vitória. Para, 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 para. E chega lá pra cima, só os caras doidos. Sal, sal, sal. Chega lá pra cima e passei lá de mal, vai. Oi, gente. O quê? Só vocês, vai. Vou ficar maluco. Vai. Vou ficar maluco. Joga pra cima! Coloca a mãozinha pra cima e grita. Ei. Oi. O que? Joga. Ei. Joga. Joga. Ei. Joga. O que? O que? O que? Ei. Quem tá feliz da vida, joga a mãozinha pra cima aí. Quem é besta pra ficante, joga a mãozinha pra cima que eu quero ver. Isso. As mulheres que nunca traíram, joga a mãozinha pra cima aí. Me falaram que aqui, na estede, é o lugar que dá mais mulheres fiéis. É verdade, é? Ué, mulher que nunca traíram, joga a mãozinha pra cima e solta a mãozinha pra cima. Canta senhora! É difícil seguir. O que? A vida sem ti. Não dá pra ser feliz com alguém. Infelizmente somente. O amor? A minha encafajece. Amor! Mas meu coração não viu você, me fez de besta. Quero ver! Mas hoje não faz mais. Que bebe é quem trai? Você pisou no meu sentimento, agora eu que tô pisando em tudo. Não tenho pena do teu sofrimento, não quero mais esse amor forte, seguro. Agora eu posso dizer sem medo, não vai sentir o gosto do meu peito nunca mais. E quem perde? E quem perde? Tá de cobiçado! No caqueado! Um, dois, três! Ai, se o pudesse agora nos fogo. Vai, fogo! Vai! E chega lá pra cima, joga, 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 joga. Joga, joga, joga. Ela me falou que quer rave, bebida, cabalada, fica na brisa, na brisa. O pulo, 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 pulo. Lá vai, fogo, fogo! Mas ela quer os envolvendo, ela quer dar pra bandido, ela quer o seu vocé. Ela quer o seu vocé, ela quer o seu vocé. Vai jogado na minha cara, então vou ter que levar. Vai jogado na minha cara. E vai jogando lá pra cima e salta a mão. De tanto como a maconha, eu vou falar pra vocês. Me deu uma aminésia, me esqueci que eu tinha uma ex Quem não quer saber da ex, canta! Em nome de planticeu Tudo é acessório e manutações Para o seu iPhone, agora sim Obrigado meu amigo Talminho Você e sua esposa Natália, tá aí com a gente Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro E se absolta a voz Eu tentei te ligar Você não quis me atender E a estádio vai cantar O que? É quantos bebê? Como? Parece até que foi ensaiado meu amor Eu me rodeo Só dessa música Lembra você e eu Lembra você e eu Lembra você e eu Um, dois, três, um Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Nunca dá Sinto muito Meu amigo Tenente Cabral, tá aí com a gente Um abraço meu Tenente Seja bem-vindo Você só me fez sofrer Solta a voz comigo Você me feriu Não acabou não Tá começando Fale contigo e eu assumo Tu foi embora e eu entendo Obrigado meu amigo Que é Riafura, tá aí com a gente A basca do cobiçada Mosseu Murilo Meu amigo Lucas Também tá presente Valeu mano Bora lã, bora lã Rapagou, tá na área Todos falam de ti E como eu fui um bom Te perdi por tão pouco Quero ouvir Bom Já não sei mais Onde tu estás Tudo se foi Saudade, 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 amor E o que? Onde tu estás Preciso de ti Pra gente matar E essa saudade, saudade, amor Olha o Batman Olha o Superman Olha o Superman Olha o Superman Caqueado agora Superman Super Mario Teno viadinho Novara Teno viadinho Novara Teno viadinho Novara Chama o teu amigo Chama Vem viadinho Ensina essa dancinha Vem viadinho Ensina essa dancinha Faz o caqueado Da pantera Cor de rosa Faz o caqueado Da pantera Cor de rosa Tremendo Tremendo Pega a visão Pega a visão Pega essa visão Vai Tá dominando tudo Quem não gosta fica vendo Tu não sabe que é pressão Agora fique sabendo Se tu quer tu vai tomar Vai tomar Vai tomar Oh novinha Senta a panca Olha a jogada Que ela tem Todo mundo sabe o que isso Vai novinha Vai A pegada Que ela tem Vai novinha E a novinha Vai dançando Tá ok Tá gostosa Então joga tudão Vem que vem Outra vez Senta pro chefão Saque de biquíni Tá na pressão Tava querendo E vai chover E toma E toma E toma Pisa Eu já deixa de café Faz o que quiser fazer Eu já quero subir e descer O風re Faz a ser E o aqui Eu já tô fazendo Você me fazer Sal 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 wilderness Sal, sal, no meu amor Só os caras doidos jogam a mão e dali sal Sal, sal, sal e dali sal, sal, sal Vai dando sal, pai Sal, 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 sal e dali sal, sal O doche! Se eu pudesse Aquela noite eu iria te levar Ei, meu amor! Ei, meu amor Vem cá, tá aqui E aí, meu parceiro, Emílio Lucas! Amo junto, mano, Brasco e do Comissário! E agora é que começou Oh, oh A nossa história de amor Solta a bola Se eu meia-noite eu sumi O toro tá mudando Geral tá com muito Geral soltando o foco e eu fudendo Fudendo, fudendo, fudendo E eu fudendo, 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 fudendo E eu fudendo Vai! But now this is a story All about how My wife got flipped Turned upside down And I'd like to take a minute Just sit right there That's how you all became the brins of a town Que sabe cantar Não importa o que eu tô fazendo Vai ter sempre alguém falando E você? Acho melhor cê ir na luta Do que cê fica me assistindo e me dorando Quem é o cara do momento? Bebê coronel Irlande Tá aqui com a gente Tamo junto, Irlande! Tô tudo dentro Mas conheço bem todas as ruas que tô passando Os bico tão se perguntando Quem é esse favelado na poste do ano Que sempre passa aqui Que sempre passa aqui voltando É cinco no frente e aqui tá na frente mamando Já sabe bem qual é o plano Concorda e nas graças sobre magia eleitando Ela se amarra no malandro E quer se exibir quando me vê se aproximando Você quer dança e pede MD Precisa ser que quer sensação de poder Cê quer me ter só quer me ter Doce amiguinha da verdadeira de fazer Pra que tem pra você escolher As praia de c*** na lata de SP E sempre fique como deve ser O risco é alguma escuta, não se ensina aí Vem comigo e cama Se ensina aí Sempre fique como deve ser O risco é alguma escuta, não se ensina aí Essa é a DJ Melri produzindo suas razões Não está sendo fácil É difícil não chorar Quando vejo nossas fotos Em meu celular Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em nós Por favor não desligue agora Preciso ouvir sua voz Estou só Vem me ver Tô sabendo Querendo seus beijos Só depende de você E você? Depende de mim Me perdoa Porque eu te amo Não vivo sem você Amor Eu te amo Ai meu amor Eu te amo Você está tão longe Eu sou a lua Eu peço o teu amor E daqui a pouquinho tem esse louro Eu era uma menina E você nasceu Acabar Me deixava nova Pobre que não ia dar E agora mulher Tu cresceu Agora que cresci Você não para de olhar Agora tô em outra E pra você não, não, não É ou não é? É! E doido! E doida, e doida! Só moleque nunca traiu Canta Que tem uma amiga furaona E joga a mãozinha pra cima Tem aquela amiga que gosta De um amigo Ou então que gosta De cara casado Joga pra cima Que eu vou soltar a voz agora Eu me apaixonei Já não posso esconder Soltam a mãozinha comigo Vai! Sei Que eu já tinha outra mulher E o que posso fazer? O que que ela é? Puxa amiga Se esse amor é verdadeiro Deixa acontecer Esse homem Pode até ter outra mulher Mas ele ama você Canta! Me vale mais essa paixão Então me obriga em senão Porque é tão difícil assim De que não dá Não dá Eu amo o mesmo homem que ela E ela, meu amor! E ela É minha melhor amiga Ai, cobiçado! Uma mãe de comigo Tocou no celular Havia uma Págio Que dizia assim É o gato! Apesar de nós Estamos De tudo que vivei Sinto muito Sinto muito Mas é bom E o copo durou E aquela ligação Com o picô! Cheguei logo pra ele Mas eu fora de área Falei pro meu amigo Ele não acreditou E você? Com o feio da nossa vida Nossa história de amor De tudo que vivemos Que pena Já foi Só amores que vem Eu sei que vocês querem pra curar esse coração Tu vai foder no céu piranha Dentro dele DOI Tu vai foder no céu piranha Dentro dele Bora! Tu vai foder no céu piranha Dentro dele DJ Guga é o piloto E o piranha é o copiloto O Guga é o piloto O copiçado é o copiçado Tu vai dar pão? Tu! Tu vai dar pão Tu vai dar pra um, tu vai dar pra um, tu vai dar pra um Piranha tu quis o céu, tu tá no sangue o que vai ser Piranha tu quis o céu, tu tá no sangue o que vai ser Vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer Vai dar ou vai descer Eu vou deixar a mão se escolher Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo Perigo, eu sou assim, boto minha vida em perigo Pego o dinheiro com a geota, sem o real no bolso Tava errado o áudio aqui Vou lá e pego de novo Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorrasco A minha vida é curta rica, eu não presto E ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma tu tava na cachorrasco Porra nenhuma tu tava na recorrasco Porra nenhuma tu tava na recorrasco E cadê você? Você! Peraí, 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 peraí Qual é a mulher que tá solteira que joga a mãozinha pra cima aí? Só as solteiras E a mulher que deixou o picante dormindo e veio pra cá curtir Eu sei que teve muito picante também que veio pra cá Porque a mão de hoje é besta pra picante, não é isso? E quem foi que já iludiu alguém? Joga pra cima que eu quero ver E quem foi que já mão de verdade também joga pra cima e hoje não quer saber de ex? Joga pra cima! Que começou a cachorrada É o momento que tu deixa A tua vida de relacionamento de lado e vem pra putaria Eu vou baixar o som, quero ver cantar Um Dois Te preparo e vai Quero ver Qual que vai sentar Qual que vai quicar Qual que vai pedir pra ele Voltar Voltou, bebê! Esse é o limão do Murilo Avisa lá, avisa lá Doido pra voltar Quero ver Qual que vai quicar Qual que vai pedir pra ele Voltar Toma, vem! Parecia tempestade Tanto raio que brotou Parecia tempestade Um cobiçado que chegou Cobiçado 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 Já tem MC Loura e cobiçado junto, papai Cobiçado Aí pronto, o negócio endoidou tudo de bem Cobiçado 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 Ela foi dose do chequinha Ela foi fila, troça as fadas Ela foi dose do chequinha Ela foi fila, troça Cobiçado 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 E joga lá pra cima A galera do papão Joga lá pra cima A galera do papão Joga lá pra cima Joga lá pra cima Quem é do Paissão do Dá um grito bem alto Aê Peraí, eu sei que tá baixo Quem é do Clube do Reino Faz barulho Quem é do Paissão do Faz barulho Peraí Vou puxar a galera do Leão Aqui, tá bom? Quem é do Leão Dá um grito E quem tá na Série B Vai o Leão aí E quem mata Vai dar volta Por cima Dá um grito Vai começar Chega lá pra cima É na onda do Tiripau Que ela vai no palco É na onda do Tiripau Que ela vai no palco E ela vai no palco Que ela vai no palco Tô fumando o chá Com a seda preta Pra ver se eu esqueço Aquele seu chá de bus Tô fumando o chá Com a seda preta Pra ver se eu esqueço Aquele seu chá de bus Fabrício agora Que não tenha Fica à vontade Pode sentar com a sozinha Na camisinha de chocolate Que eu íntico Que não tenha Fica à vontade Pode sentar com a sozinha Na camisinha de chocolate Calma, calma Chama ela Olha a dupla Fogão hoje Que que ela quer? Que que ela quer? Que que ela quer? Então vem pra Eu amo te ver assim, Alain Feliz da vida Sorriso na orelha Vai, vai, vai Senta Ela pede pro cria Dá tapa na raba Na hora que ela quer Senta Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Senta Ela pede pro cria Dá tapa na raba Na hora que ela quer Toma, toma 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 Trompete Vai, cara DJ Isso Que tá tocando Na estádio N Felipe Combiçado Vai, combiçado Toca Pariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela Que contou pra Ana Que contou pra todas Amiga dela Que aqui a bota debuta na sua cadeira E depois que sentou pro puto Não quer sentar pra ninguém E a assessoria A gente do meu amigo Tiago Rodrigues E Rafael Cardoso Os nomes de emoção Ai bebê Minha menina simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De juju na face e uma macocha importada Foi no beco do meio que começou a tocar Os corribidão e ela começou a jogar Não manda o apropor e não dá pra recusar Menina Vem comigo jogou um raço na língua Vem comigo jogou um raço na linha Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida Não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida Quero que você Solução Em vez de você Fica pensando nele Ai Ai Decai-me Senta em mim Que eu boto de frente Boto de lado Decai-me Senta em mim Que eu boto de frente Boto de lado E aí Diegoinho? Senta em mim Que eu boto de frente Pega o Diegoinho O bagulho tá doido ali O Diegoinho toca né Égua Seu camarão de lauge né Vai Tá certo O homem tá voando Já tudo no escurinho pra mim produção Tudo no escurinho pra mim Tudo no escurinho Se puder escurecer tudo Isso Tá bom de dançar solto Se tu tá solteiro O momento é esse Você foi Na minha vida Canta pra tua ex A pior Rapare Você foi Na minha vida A pior E E venha com o Rosera E não me dá Banana Ai cobiçado E o nome da rapariga É esse aqui ó O nome dela é Jennifer Eu vi como se ela não tinha E ela E não é minha namorada Mas eu Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas O que eu não faço com você O que eu não faço com você Eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu papai vaqueiro Lá do Mojú Eu não sou doutor Eu sou engenheiro Eu venho do mato Eu sou filho do mato Comigo meu cavalo linda E aí meu bom amigo Que ia furar Ela chorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado e dinheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero é você Eu só penso em você Eu só quero é você Ai bebê Ela é caído E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado e dinheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Eu só quero é você Eu só quero é você Eu só quero é você Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada é pra me procurar Oh bebê Eu era só um lance Nasci na distância Na madrugada Na sua diversão O nosso nome não Não ligar Para o lu Mas tá sentindo falta Na cama da entrada Nas roupas me lagrãs E você O chão de amor do ar E bebê vem me procurar Saiu na madrugada Mãe sim que tá com saudade A essa hora covardia sacanagem Sabe que eu não rezo Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só vozinha no ouvir Eu quero ouvir Vai bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço em você Aquelas paradas loucas que eu faço em você Vai bebê Vai bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço em você Aquelas paradas loucas que eu faço em você Não tem nem eu não tenho E hoje sabadão Vai ter cobiçado no Complexo do Chão aqui na Marambaia Tá todo mundo convidado Vem com a gente ao Halloween Mais comentado do bairro Complexo do Chão recebe O nome do Chão do Comissado pra vocês Vem com a gente Novinha faz é mó tempo Eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha faz é mó tempo Enquanto eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Dane, será que é hoje quem vai... Fala, fala Diz Prostituto, vagabundo, vagabundo, não vale nada Prostituto, vagabundo, não vale nada Diz 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 E a noite tem varada Esperando a esfregada E agora cobiçado, toca! E agora, cobiçado, toca! A parra terminou, vai começar a putaria Afiguezinho pra bebezinha Ou chama na pressão E tá todo mundo louco Vai ter porró com o rei A parra terminou, vai começar a putaria Afiguezinho pra bebezinha Ou chama na pressão E tá todo mundo louco Vai ter porró com o rei Elas querem o Whisky Red Bull O de ter tocado o piseiro E tá todo mundo duro Elas querem o Whisky Red Bull O de ter tocado o piseiro E tá todo mundo duro Elas querem o Whisky Red Bull O de ter tocado o piseiro E tá todo mundo duro E elas querem o Whisky Red Bull O de ter tocado o piseiro E tá todo mundo duro A bebezinha A ideia é coleções Tem que respeitar, tem que respeitar Vem amiga Leidinha, tá aí com a gente, hein Leidinha? E tá me chorando E tá me chorando Eu espero o ano inteiro pra chegar o São João Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão É o porra com o pagode dominando o paredão Quando o vulcão subiu, Carolina foi no chão Carolina, vai no chão, Carolina Vai no chão, Carolina Com fogo na madeira, ela tá com fogo no pepecão Tô com fogo na madeira, ela tá com fogo no pepecão Tô com fogo na madeira, ela tá com fogo no pepecão Tô com fogo na... Viva São João! Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão É o porra com o pagode dominando o paredão Quando o vulcão subiu, Carolina foi no chão, Carolina Vai no chão, Carolina Vai no chão, Carolina Vai no chão, Carolina Eita, Carolina danada! Tá me chamando de professor Tá me chamando de professor Sabe que na cama eu sou perverso Vai no chão, sacando o beijinho Amor é... Zerado, primeira festa Sabe que o palo é perverso Amém Sabe que o palo é perverso Volta lá no carro o outro Você fica danadinho agora, vai, 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 vai Bota o capacete que lá vem tá dando... Bota o capacete que lá vem tá dando... E joga lá pra cima essa mãozinha, e tchá, 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 tchá... Tchá, 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 tchá... Vou mandar um refrão, não preciso de citato Vou mandar um refrão, não preciso de citato E, cruadão de uísque no modo pitbull brabo E, cruadão de uísque no... Quero me puxar agora, vai! Pitbull brabo Puxa! Puxa o cabelo dela Vai pitbull Raivado 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 Meu irmão, se tu não desbloquear ela agora, pode ter certeza, meu irmão, que tu nome ela de verdade. Sabe por quê? Hoje, a noite é besta pra picante, então vou tocar essa aqui pros besta. Bebe, corno, velho, que o safadão vai cantar modão agora pra nós. Bebe, corno, velho. Vou até dar uma golada aqui agora. Como é que a gente pega os amigos cornoia? Canta aí, vai. Rapaz, aí é diferente. Ó. Tá aqui. Toma-te, meu irmão. Você é o quê? Dez corno. É? Dez corno, gato. Tem coisas que a gente não esquece. Mas o que, Bahia? O quê? Bom demais. Isso, dá uma coxada nela agora e dança, vai. Continua cantando, continua cantando, vai. Continua cantando assim comigo, ó. Você pode encontrar muitos amores, mas ninguém vai te dar. Isso, deixa a luz escurida aí. Como é que é apaixonado? Podem até te dar algum prazer, mas posso até que não. Você pode provar milhões de beijos, mas sei que você vai lembrar de mim. Tá cantando pra quem? Pois sempre que um outro te tocar. Tá cantando pra quem? É? Vai me esquecer. Joga a mão e me solta, mostra comigo bem alto agora aí. Vai, vai. Apaixonado e morar. Eu vou ficar. E o quê? Ô, salda. E você canta aí. Eu vou ficar num verso triste de paixão. Em cada... No toque. E no toque do telefone, você vai ver. Eu tô no celular. Bebe todas pra bodega. Perdi um grande amor, não sei o que fazer. Bebe, bebinho, Lucas, que ela vai voltar. Manda um recado e um beijo mesmo. Só vocês. Ela não abre a porta e não tem celular. Então só tem um jeito. Vai, vai. Vai, locutor. Eu disse, vai, locutor. Eu disse, vai, locutor. Completamente apaixonado, louco. Tem um cara aqui do meu lado, ó. E tem um cara aqui. Aqui do meu lado esse rapaz. Saudade dela é cheio de... E deu casa. Comida, roupa lavada. Comida, roupa lavada. Pra ela, logo, eu só quero mais ver. E o tigrinho levou. No meio da conversa. De um caso terminando. O quê? Um fala o outro escuta. E os olhos vão... Vou tocar essas duas que daqui a pouquinho. E esse louro vem e vai cantar putaria. Você que é bacana. É o desamor que chega. Depois que um descobre. O quê? E o outro não se entrega. Quem vai sair a gulmar. As coisas põe na mão. Enquanto o outro voar. Um cigarro na sala. Um coração palhaço. Começa a bater forte. O único palhaço na história é o cara quando gosta de uma mulher. Fica, não deseja que o outro... E ela só quer saber do tigrinho. Alô do mundo aqui, a Guiá. Obrigado toda a galera. E longe um do outro... Mais alto, vai. Mais alto, vai. E não se importa Com a roupa amarrotada Que a mulher em crises Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Ficou embora Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Mais alto Achei que eu era o bastante Mas... Tentei ser o cara a perder E eu Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Fala pra mim Me diz o porquê Me lheu tanto tempo aqui Te faço um favor Melhor eu sumir Fui! Então toma Eu não poderia tá feliz assim Só com esse pouquinho de você dormir Vibe do... Mas olha essa vibe E esse vibe Toda essa vontade de você E esse? Esse sorrisinho na sua cara eu sei O que é mais gostoso de encontrar um... Quero ver vocês, vai. Te deixa à vontade Dá prioridade Toma conta Invade Deus Sai tudo bem Eu sei Ninguém! Não pode imaginar a gente Seja alguém Paisê Que a gente junto Não tem pra ninguém Quero ver vocês agora Nada, nada, nada É mais importante Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá Se eu tô perista Em outro lugar Mas eu gostei Isso aqui tá perista a vida Colta a voz Vai! Se a gente errar O que? Toma te beber Por tão pouco Eu beijo em você Que isso me fogo E o que? Fazendo o que? Fala Tanta paixão Que ficou pra trás Essa música mais toca na atualidade Não dá Não dá Cara, vem que não tá bom Pra viver assim Tá doendo em mim Tanta somigão Te jurei Meu amor pra quê? Se agora eu não tenho você Onde anda o seu coração? Pode cantar, mas... O que é que tu quer? O que é que tu quer? Fala aí pra mim Fala aí pra mim O que é que tu quer aí, gato? Meu comissado Olha, tu fez um pedido aí pra mim Agora eu quero escutar uma marcante Uma marcante? Aquela que é assim Vou tocar então, vai Vou colocar uma marcante pra ti, beijo Olha, tu fez um pedido aí pra mim Agora eu quero escutar uma marcante Fala o que tu quer aí, beijo Aquela que é assim Essa distância me mata O que? Eu quero ver você de novo aqui Pega, tu manda bem, né? Porque não me diz o seu... Na batida agora mesmo, vai Eu quero te amar e ser feliz Na batida, vai E dizer a você o meu amor Quero ouvir, quero ouvir Se foi Eu quero ouvir você, jovem Sofrendo A nossa história Vamos mandar só as marcantes agora Só as marcantes Vai Estou dividido É Entre o meu amor e o antigo apaixão Desde que ela voltou E você? Solta aí, cobiçado Deixa comigo Chega lá pra cima Só que o que lembra Eu soube que a Gabi Amarando ganhou o Grammy Cantando essa música aqui, ó E eu te conheci Minha vida transformou Vocês Ela não era Eu era infeliz E agora sei o que é O amor E você? E você? Tudo acabe assim Vai Ouve o barco e o mundo inteiro ouve Oh, tu deixa tudo no dele Eu não vou te deixar Nem te perder Sem o teu calor Eu não sei Viver Nada vai abalar O que? O nosso amor Eu Mas eu faço o que for Meu fim E meus beijos Eu sofro demais Mas eu tô na estádio O bagulho é doido Tá de cobiçado Tá de cobiçado Um, dois, três Canta O que tu fez? O meu cabelo Me valorizei Entrei na academia E eu mandei, mandei E a volta você Tchau 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 Tchau